Você tá ouvindo o podcast enraizando o antirracismo nas favelas, desconstruindo narrativas sociais sobre racismo no Rio de Janeiro. Uma produção e um arte. Eu me chamo Camila Fiuza, sou jornalista e roteirista. Moro em Novo Horizonte, bairro periférico de Salvador, na Bahia. Neste episódio, eu apresento pra você um tema que ainda gera dúvidas entre muita gente. A branquitude. Eu vou pesquisar aqui, que não te falo melhor. Eu nem sei nem o que falar. A branquitude, para mim, ela está muito relacionada com a identidade racial branca, óbvio, né? E ela faz com que a pessoa branca, ela reconheça e reflita sobre os privilégios sociais que são construídos de formas vantajosas, né? Que todos eles detêm ao seu favor. Eu sei bem pouco sobre esse termo branquitude. Eu já ouvi ele em alguns vídeos que eu vi. Eu acho que deve estar relacionado com quem é branco, né? Mas assim, não sei de fato o que significa. Eu não sei o que é esse negócio não, esse branquitude não que você está falando aí. Não entendo nada disso aí, não. Algumas pessoas podem ficar confusas diante da pergunta O que é branquitude? Outras param para pesquisar a palavra. Afinal, o que esse termo significa e como funciona? Para começar o nosso episódio, vamos explicar por que escolhemos falar de branquitude a partir de Salvador, na Bahia. Durante o período colonial, entre 1530 e 1822, Salvador e Rio de Janeiro foram os principais portos onde atracavam os navios negreiros. Durante esses três primeiros séculos do país, aportaram na capital baiana cerca de 1 milhão e 200 mil africanos escravizados. Enquanto neste mesmo período, na Cidade Maravilhosa, aportaram pouco mais de 797 mil pessoas escravizadas. No entanto, no período pós-colônia da Independência, em 1822, até a abolição da escravatura, em 1888, o fluxo de pessoas escravizadas foi tão grande que, segundo uma pesquisa recente, o Rio de Janeiro teria recebido cerca de 2 milhões de africanos escravizados em toda a sua história. Salvador é a capital com o menor percentual de pessoas brancas entre as capitais brasileiras. Por outro lado, é a capital com o maior número de negros no Brasil. Inclusive, não só do Brasil, Salvador é a cidade mais negra do mundo fora da África. Apesar disso, a capital baiana é o antro da branquitude brasileira, concentrando a elite branca mais colonial e desavergonhada do país. Aqui na Bahia, a branquitude segue plena em diversos bairros e espaços elitizados, sem os incômodos das forças de segurança do governador do estado. São as mesmas que seguem ameaçando e aniquilando corpos negros. Com uma polícia altamente truculenta, o estado perde apenas para o Rio de Janeiro, que teve 1.239 mortes registradas em 2020, conforme estudo publicado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A letalidade da Polícia Militar da Bahia ultrapassou, inclusive, a de São Paulo, que teve 814 homicídios no período. Vale destacar que a população do estado de São Paulo é três vezes maior que a população da Bahia. Seletiva, a PM da Bahia dizimou 1.137 pessoas em 2020. Todas as vítimas eram homens negros. Enquanto isso, pessoas brancas têm privilégios estabelecidos pela colonialidade. Salvador abriga uma elite branca, advinda do período colonial. A cidade, que foi a primeira capital do país, foi também o primeiro porto da corte fujona de Portugal no Brasil em janeiro de 1808. Em março daquele ano, a corte seguiu para o Rio de Janeiro, capital na época. Tanto a cidade como todo o estado da Bahia foram os que mais resistiram à independência do Brasil, que só aconteceu em 2 de julho de 1823, e com grande participação popular indígena e negra, e não pelas mãos dos patrícios, brancos da elite local, descendentes da colônia que estava morrendo. Mas o que é branquitude? O termo não é recente. A palavra começou a ser abordada na década de 1950 por nomes como o psiquiatra Franz Fanon, autor de Pele Negra, Máscaras Brancas, e ganhou destaque na década de 1990 nos Estados Unidos. De acordo com a antropóloga Isabel Ascioli, A palavra serve para designar um grupo social de poder que detém o privilégio branco, tanto material quanto simbólico. O termo branquitude serve para designar um grupo social que detém poder, que detém privilégio branco, que é tanto um privilégio material quanto um privilégio simbólico. A branquitude, muitas vezes, quando as pessoas têm o primeiro contato com essa palavra, podem achar que se refere apenas ao grupo social de gente branca, um mero sinônimo para gente branca, grupo dos brancos. Mas não é só isso, representa também a palavra branquitude todo esse sistema de poder que este grupo possui, que esse grupo da branquitude detém. Então, a ideologia da branquitude é que vai, por exemplo, convencer pessoas negras de que o seu cabelo crespo é feio, que o seu nariz é feio, que a sua boca é feia, que o seu tom de pele é feio. E que o bonito é o branco, que tem o cabelo liso, que tem a pele clara, que tem o olho claro. Então, a branquitude não é um mero sinônimo para grupo dos brancos, mas para todo esse sistema de poder e de supremacia branca. Salvador, Bahia, a cidade mais negra do Brasil. Apelidada de Roma Negra, eu, mulher negra de pele clara, no último domingo de outubro, estava no Farol da Barra, cartão postal da cidade. Abordei algumas pessoas, brancas, e a maioria ficou constrangida. Ninguém quis participar da pesquisa. Diversos carros da polícia e policiais militares estavam ali no local. O que, para a maioria negra da população baiana é sinônimo de medo, para a população branca significa segurança e proteção. A tranquilidade estampada na cara de quem não precisa se preocupar com uma ação violenta da polícia militar é a face mais explícita da branquitude brasileira. Afinal, mesmo que o branco não tenha dinheiro, ele tem o privilégio simbólico de ser visto como superior, de não ser visto o tempo todo como suspeito. O professor Matheus Felipe, de 29 anos, lembra de quando passou a entender o que era branquitude há cerca de 10 anos durante uma abordagem policial. Ele estava em um ponto de ônibus na Avenida Bonocó, perto de onde ele morava, em Cosme de Farias, bairro pobre da capital baiana. Então, eu estava no Bonocó, no ponto de ônibus, onde eu morava ali no Cosme de Farias, e eu estava com uma roupa bem, bem surrada. E nesse bolso da minha calça, era uma calça apertada, tinha um volume, que era um volume que parecia um cigarro de alguma coisa. Então, assim, aí tinha eu, somente eu e um rapaz da minha idade, aparentemente, e assim, nada nas roupas deles que diferencie classes sociais de mim, entre ele e mim. E aí, a policial, na hora que ela veio para cima de mim, eu pensei, é agora, vou me pegar, mas ela simplesmente usou o antebraço para me empurrar, me tirou do lugar, sem força, sem violência. Começaram a revistar o rapaz que estava do meu lado, e eu percebi que, naquele momento, eu entendi o que é que diferenciava eu e ele. Não era classe, não era roupa, não era nada, era a cor da pele. Felipe contou que, por ter sido retirado do local pela polícia, ele não conseguiu acompanhar o que aconteceu com o jovem negro. A antropóloga Isabel Ascioli explica que, mesmo sendo pobre, Felipe não sofreu represália da PM, porque ele tem o privilégio da cor branca. O privilégio branco, ele tem um aspecto material. Quando os brancos europeus chegaram aqui no país, foram os donos das primeiras terras, e essas heranças, até hoje, reverberam. Essa branquitude, ela vai ter um poder mesmo de bem de consumo, um poder de bem de produção, um poder aquisitivo, diferenciado. Quando algum branco não tem esse privilégio material, mesmo que ele não tenha o dinheiro, ele tem o privilégio simbólico, ainda assim. O privilégio simbólico de possuir aquela pele branca, que comunica aos outros uma certa superioridade, ou uma suposta superioridade, melhor dizendo. Então, veja só, eu sou uma mulher negra. Quando eu chego nos lugares, antes mesmo que eu fale meu nome, que eu consiga me apresentar, dizer um pouco sobre quem eu sou, as pessoas constroem conceitos prévios sobre mim, que são, em sua maioria, geralmente, negativos. são pré-conceitos sobre o modo como eu vou falar, o modo como eu me relaciono afetivamente, o modo como eu argumento, como eu falo, o meu temperamento, a minha personalidade, suposições sobre o meu trabalho, que tipo de trabalho eu executo. Então, o pré-conceito, o conceito prévio formado por uma pessoa negra, assim, à primeira vista, sempre será negativo, e, geralmente, na maioria dos casos, negativo. As pessoas brancas, não. Na maioria dos casos, esse conceito prévio é positivo. Diferente de Felipe, a cantora baiana Merjorie Kenia sofreu processos que dificilmente seriam vivenciados por pessoas brancas no Brasil. Em 2007, ela aportou em Salvador para fazer o vestibular para o curso de oceanografia na Universidade Federal da Bahia. Merjorie foi aprovada e passou a ser a única mulher preta da turma. Mas a menina do interior, nascida e criada em cidades com populações menores que 30 mil habitantes, foi atormentada pelo racismo e pela branquitude na capital baiana. Em 2011, Merjorie foi aprovada no curso de canto na Escola de Música da Ufiba, onde ela percebeu, por diversas vezes, a preferência de professores por alunas brancas para fazerem apresentações solo. Apesar dos atravessamentos do racismo, Merjorie conseguiu se formar. É cantora lírica e atua em escolas de canto na cidade de Curitiba. Perguntada sobre racismo na cidade em que mora, capital que registrou um aumento de 65% no número de mortes de pessoas pretas durante a pandemia em 2020, Merjorie é enfática. A gente sente. Depois que eu vi esse lance da Zara aí, as reportagens, a galera falando que rola mesmo esses códigos e tal. Tipo, várias vezes já entrei em loja, por exemplo, a pessoa vem me atender, entre aspas, vem perguntar alguma coisa. Eu sei que ela não tá preocupada com o meu bem-estar ou com o que eu quero, entendeu? Ali é porque é pensando que eu vou roubar. Tá pensando que eu não sei, não é? Nossa, teve um dia que eu me senti tão mal que eu entrei na loja pra ver umas calcinhas e tal. Sabe? A galera vem assim, sim. Você sente que, tipo, não é porque a pessoa tá querendo te atender bem nem nada. Ela tá com medo de você roubar, velho. Eu sei disso. Aí depois entraram as meninas brancas assim e ninguém nem foi falar nada. Entendeu? Então tu acha que as pessoas estão preocupadas com o meu bem-estar e não estão com o daquelas meninas. Eu nasci ontem e fui. Essa situação acontece em Salvador e em qualquer outra cidade do Brasil. A razão pra Mérgore saber, sentir e entender esses olhares condenadores e de suspeita de vendedoras e seguranças vem, sobretudo, de uma abordagem sofrida pela jovem na capital baiana, mas que é relato frequente de jovens negras e negros por todo o país. Eu tava trabalhando, né, cansada, pai e tal. Eu peguei a nota fiscal do Guaramix de dois reais. Eu tinha comprado aí, entrei na Masterplan e não achei nada interessante e saí sem comprar nada. Eu tava com o Guaramix na mão. Aí quando eu tava na outra padaria pagando o lanche que eu já tinha feito lá na outra padaria, o cara da Masterplan gritou lá, foi na Canaã, né, que eu tava fazendo lanche, gritou que eu tinha saído sem pagar. Aí eu fiquei super constrangida, né, o povo me olhando com aquela cara assim. Aí eu falei com ele que eu tinha comprado em outro lugar, voltei no lugar, peguei a nota fiscal e tudo. E aí passei aquele constrangimento, comecei a chorar, não tive nenhuma testemunha e eu fiquei com mais ódio e foi quando cheguei na delegacia que o cara que me atendeu falou que a delegada tinha coisa muito mais importante pra se preocupar e a delegada não deu a mínima. Simplesmente ela branca, né, ela me desencorajou a seguir adiante com o processo, entendeu? Dando a entender de que eu ia me dar mal. E assim, eu dei uma lida no depoimento do cara, ele não negou nada, só ficou querendo justificar, dizendo que, querendo justificar, falando que eu tinha entrado com o negócio, que eu tava com o negócio na mão e que eu parecia nervosa e blá blá blá, tudo mentira. E tipo, a obrigação dela era me orientar, né, dizer que tinha defensoria pública, porque eu não tinha dinheiro pra um advogado particular. Na época, se eu soubesse que tinha um Saju, eu teria recorrido ao Saju, e aí, eu fiquei com medo e deixei pra lá, entendeu? Porque eu achei que eu não ia ter aporte, eu não ia ter recurso, né, pra levar adiante. Ele, como era um cara dono de uma padaria, né, com certeza ele tem advogado. É um privilégio da branquitude que permite que pessoas brancas vão ao mercado, façam suas compras e voltem divas pra casa. Diferente é o caso de João Alberto e de tantos outros cujos nomes a gente nem sabe. João Alberto foi um homem negro morto por seguranças do supermercado Carrefour no ano passado. Então, mesmo que a branquitude não goste de ouvir, é importante falar vidas negras importam. A branquitude é um sistema material e simbólico que atinge pessoas negras em diversos aspectos, entre eles o profissional. A falta de contratação de pessoas negras, especialmente para cargos de chefia, está intimamente ligada à branquitude e ao racismo. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE apresenta dados específicos sobre o desemprego no Brasil em 2020, período de pandemia. Segundo o levantamento, as pessoas negras representam 72,9% dos desempregados do país, um total de 13,9 milhões de 900 mil pessoas. Aí surge a dúvida, qual o real objetivo por trás de processos seletivos que exigem requisitos que somente uma pequena parcela da população brasileira tem acesso? Um exemplo para essa questão é visto todos os dias em editais de vagas de emprego. Alguns editais exigem requisitos como saber um segundo idioma fluentemente. Sim, algumas pessoas conseguem estudar por conta própria, alcançar o tão solicitado idioma que nem todas as vezes são postos em prática durante o período de trabalho. Para Renato Mendes, jovem negro, periférico, que está desempregado, não foi difícil decidir se iria trabalhar para sobreviver ou pagar um cursinho e se dedicar horas a fio para conquistar o idioma. Eu já tive algumas experiências com relação a processos seletivos de empresas que não foram muito favoráveis para mim. Essa experiência que aconteceu que teve o maior peso para mim foi quando eu participei de um processo seletivo de uma multinacional. Eu estava preenchendo praticamente 90% dos pré-requisitos da vaga. Eles exigiam curso de auxiliar administrativo de departamento pessoal de marketing de informática. Eu tinha todos esses pré-requisitos só que por conta de um eu não pude continuar no processo seletivo que foi o inglês fluente que eles pediram. Eu não fiz esse curso por falta de tempo e o segundo maior fator que eu acredito que afeta muita gente é com relação à precificação dos cursos de inglês que não é um curso nada barato. Então, quem na maioria das vezes passa na frente nesses processos seletivos que buscam por exemplo o idioma fluente seria uma pessoa negra moradora da favela que sempre precisou lutar para sobreviver e mesmo assim talvez conseguir aprender o idioma ou alguém que teve todos os recursos necessários que fez um mega intercâmbio para os Estados Unidos ou algum país europeu e depois voltou com a sua fluência no bolso. É a partir daqui que a gente vai entender com a explicação da antropóloga Isabel Ascioli qual o papel de pessoas brancas nesse contexto. Afinal, pessoas brancas podem fortalecer a luta antirracista? O que uma pessoa branca que vive no Brasil precisa entender é que se ela foi criada nesta sociedade que é racista estruturalmente desde seu início desde que os portugueses chegaram no Brasil e invadiram essas terras a primeira coisa que essa pessoa branca precisa entender é que ela é racista porque ela foi criada para ser racista condicionada para ser racista certo? Entender que faz parte do problema é o primeiro passo para resolver o problema enquanto os brancos ficam negando que não são racistas que racismo não existe ou então achando que esse problema não é um problema delas elas estão fazendo parte do problema certo? Então a primeira coisa é parar de negar entender que o problema existe e que você está colaborando para que esse problema exista a segunda parte é entender os seus privilégios é entender que você possui privilégio mesmo que não queira ninguém te deu não foi uma coisa que alguém parou e te te deu um dia certo? O privilégio branco é uma uma espécie de vantagem devida que mesmo que você não queira por conta dessa estrutura racista que a gente vive as pessoas brancas tem certo? Por exemplo mesmo que uma pessoa branca esteja completamente ciente do problema do racismo e ache isso completamente errado quando um branco chega ao mercado para fazer as compras lá comprar seus alimentos para passar o mês o segurança do mercado não vai entender essa pessoa branca como uma ameaça e não vai seguir esta pessoa isso é um exemplo de privilégio branco ir ao mercado fazer suas compras fazer sua feira do mês e voltar vivo daí uma pessoa branca pode escutar isso e perguntar caramba mas isso é privilégio isso deveria ser o básico para todo mundo é verdade eu concordo mas quando a gente olha para nossa realidade não é o que está acontecendo certo então a primeira coisa que uma pessoa branca pode fazer é um entender que ela tem privilégio que ela faz parte do problema e que ela deve rever os privilégios como que faz isso Isabel se eu estou em posição de contratar alguém na minha empresa eu contrato pessoas negras se eu sou cuidador sou responsável por uma criança eu vou educar essa criança para que ela respeite pessoas negras para que ela não se sinta superior entende a pessoa branca ela tem que olhar para o contexto dela e observar onde que ela tem poder de transformação às vezes é muito pouco é só na nossa casa é só com nossos amigos é só na nossa comunidade mas na verdade isso não é muito pouco às vezes é o mundo de alguém é o mundo todo para alguém esse episódio foi roteirizado narrado e editado por mim Camila Fiuza a ilustração de capa foi feita por Natália Flores a edição de conteúdo por Júlio Santos Filho a supervisão de produção do podcast por Jaqueline Soares a articulação do projeto enraizando o antirracismo nas favelas é de Tatiana Lima a música tema do podcast e sonhos complementares são do Bismarckx Para mais coberturas acesse o site rioonwatch.org.br você vai encontrar textos, desenhos, vídeos e áudios que juntos dão uma visão detalhada multidimensional interseccional sobre o racismo e o antirracismo no Rio de Janeiro e em suas favelas siga também as nossas redes sociais os links estão na descrição do episódio valeu por ouvir e até a próxima Tchau